Olá pra vocês aí Doutor Gabriel Calvalcante, cirurgião plástico de São Luís O melhor cirurgião plástico E clínica em maternidade de Luísa Coelho de São Luís, tá bom? Produção preparada pra nós colocar os vídeos, os melhores vídeos da internet? Coloca aí pra galera aí Esse daí Esse daí é duro, meu lindo Me aguarde que eu tô chegando pra arrebentar tua cara Olha o baixinho aí, invocado Tem mais, tem mais, olha aí Olha aí, Chico, tá aguento aí um jumento nas costas aí levantando E puxando os carros aí Só o Madroca, o Madroca aguenta aí Esse aí é duro E o povo gosta, uau O câmera diz que levanta um jumento desse nas costas E essa daí Tem coragem, Chico? Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor E é A pensão que sou biscoitinho Só se vou na hora do rachinho Não vai dizer que dispensa essa daí não Eu não quero pra mim, acabou Tem mais, tem mais, tem mais Olha aí o molequinho aí, ó Preste atenção no jeito dele aí Trabalho de que, mano? Olha, eu sou micro empresário Eu sou revendedor de tecnologia de comunicação pra terceiros O que que é isso? Quer dizer ladrão de celular Ah, ladrão Tem de quem? Tem de brigadeiro, de frosco, leite concentrado, de lermão, abracaxi, de bui Saiu E esse vendedor? Tem de... Esse vendedor aí é duro Esse vendedor aí é duro Abracaxi, croco, goiaba, morango, tutti e tutti, viaga de pobre E lermão Uva, tem nenhum de uva? E de uiva E... Xecrete Baracujá E... Tem mais, tem mais vídeo aí, produção Enquanto a profissão tá procurando aí Quero mandar um grande abraço pro pessoal aí Muito girão que tão acompanhando a gente Peço um grande abraço pelo carinho Na hora que tiver ok, produção, pode colocar, viu? Daqui a pouquinho tem Chicó do Vale cantando pra você aqui, ó Muita música legal aqui, tá? E a música é Calcinha Amarela? É, Chicó A música principal, Calcinha Amarela? Daqui a pouquinho vocês vão ver aí a Calcinha Amarela, né? Tem a Calcinha Preta, agora o Chicó Apresentou aqui Calcinha Amarela pra vocês Tá o que, produção? Olha Olha o molequinho aí Não é pra você crescer, tá certo? É pra você ficar desse tamanho pra cima Eu não vou ficar desse tamanho pra crescer Ô, Dindo, não cresça não Eu não quero ficar pequeno Só um pouquinho pra Dinda poder te apertar, te carregar, te morder Mas eu não quero isso Tá bom, você quer ficar grande, adulto, já? É Tá bom, então tá Se eu não ficar grande, eu não vou tomar cerveja Ah, e você quer tomar cerveja? Eu gostei desse tamanho, eu gostei do tamanho do meu pai Pra poder tomar cerveja? É Não tem outra coisa pra você beber, não? Não Tá bom Olha aí, Madruga, tu segura uma onça, desce? Não Olha aí o tatuzinho aí Calozão, Santa Luzia, 35 grau Não é bobo, nem nada Tá tomando uma aguazinha Banhando aí na bacia aí, ó De boa Olha aí, calozão Tem mais, tem mais aí, produção Enquanto isso, quero mandar um grande abraço pro pessoal aí da vida Coloca aí, olha aí Essa é uma mensagem muito linda, preste atenção Você que tá vendo no YouTube, tá vendo a legenda Ela tá vestida com um casaquinho lindo na capital da Georgia Todo mundo para, pergunta onde ela mora É, se a mãe dela tá lá Aí eles mudam a aparência dela pra aparência de uma criança de rua A mesma menina e colocam no mesmo lugar Agora tente ouvir se alguém para pra conversar com ela Ninguém parou Era a mesma menina no mesmo lugar Aí o Unicef instalou câmeras num restaurante da moda E tentou a mesma coisa A menina primeiro entrou vestida toda bonitinha e sozinha E aí você vê as pessoas todas tratando com carinho Dando comida Tentando procurar os pais da menina E então eles mudam a aparência da menina de novo E é a mesma menina no mesmo restaurante Ninguém dirigiu a palavra a ela A não ser pra dizer pra ela ir embora Teve gente até que guardou a bolsa Ela tem seis anos Seis E as pessoas foram tão rudes com ela Gritaram tanto com ela No restaurante pra ela sair Que o Unicef teve de interromper a experiência Aliás o Unicef fez a experiência porque não imaginou que as pessoas Fossem esses monstros que são As pessoas normais Será que a gente assim também Já pensou? Já parou pra pensar? Você já fez isso? Enfim Esse é um vídeo que é um soco no estômago E faz a gente pensar E eu espero que você compartilhe E que você pense Nesse final de semana Milhões de crianças passam por isso no mundo Porque há milhões de crianças sem condições financeiras E diz o Unicef uma coisa muito bonita Não importa o que a gente fez no passado As coisas começam a mudar Quando você começa a se importar Começa a se importar Cada pessoa que se importa É uma a mais nessa corrente do bem Pra salvar tantas crianças que sofrem um destino terrível Sabe Deus por quê? Mais vídeo Tem mais vídeo de produção? Não? Acabou? Então gente Está aí Os vídeos que rolam na internet Aqui no programa A Correia na TV A gente vai Colocar pra vocês assistirem também O que faz mais sucesso pela internet Tá? Gente Olha o seguinte Vamos para o rato do intervalo comercial Já já voltamos Ó Chicó do Vale Marcando presença Já já vai cantar Muita música legal pra vocês Coloca aí produção São nossos comerciais Estamos apresentando Agora em Santa Inês Clínica DMI Clínica especializada em diagnóstico médico por imagem Estrutura moderna e profissionais de excelência O centro ideal para você realizar seus exames simples e complexos Raio-X digital Decitometria óssea Tomografia computadorizada Ultrassom Exames laboratoriais Endoscopia e colonoscopia Clínica DMI Clínica especializada em diagnóstico médico por imagem No bairro Canecão Santa Inês Clínica DMI Você também na melhor loja de suplementos Roupas e acessórios da região Loja Marombas Esport Marombas Esport Marombas Esport A nossa missão é superar limites com qualidade e profissionalismo Simplesmente porque você merece ser feliz e alcançar seus objetivos Venha você conhecer a nossa loja A melhor da região Marombas Esport Marombas Esport Marombas Esport Localizada na rua Mendes Júnior Número 378 Centro Santa Luzia Maranhão Marombas Esport A sua força começa aqui Então eu sempre segui ele porque eu realmente sempre admirei o trabalho dele E eu acho que vai ficar muito bom Eu sempre quis poder sorrir sem ter vergonha de nada Então eu tenho a expectativa que vai ficar bem bonito Ah tá sendo maravilhoso porque mudou muito né E eu tô muito feliz Todo mundo que me olha hoje E agora eu posso rir sem ter vergonha Eu tirei um monte de foto e eu tô muito feliz Não percebem que é lente Mas todo mundo vê como meu lente era antes Aí pergunto o que é que tu fez Aí eu conto Todo mundo diz que ficou muito bom E eu também amei A loja Magazine Rebeca A loja Magazine Rebeca Que chegou muitas novidades pra você Preço único R$ 25,00 E a excelência dessa Chegou, 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 chegou 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 muitas novidades pra você Prezando me consumindo Inteligente Comprar barato de verdade É preço único Somente R$ 25,00 a peça Magazine Rebeca Vem com tudo e você sem dúvida Você é o nosso convidado Mas o que especial pra fazer economia Pra levar tudo Tudo em confecções Roupas masculinas, femininas Não tem facinho As melhores marcas e o menor preço Chegou Gente Chegou um caminhão de novidades Exclusivamente pra você comprar Pra você aproveitar Levar claro Qualidade Indiscutível Pelo menor preço R$ 25,00 a peça Magazine Rebeca Vem com tudo Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho O mês de julho chegou Para presentear você Com super ofertas Eletrolar Toda semana Uma nova oferta Durante todo mês Aproveite Na oferta dessa semana Você encontra Qualquer item de quarto Com até 20% de desconto Não perca essa chance E tem mais promoção por aqui Participando do sorteio Do Dia dos Pais Do Sim de Varejo Você pode concorrer A uma moto CG 160 Start Zero quilômetro E diversos outros prêmios Eletrolar Conforto e economia Para o seu lar No Dia dos Pais do Boticário Vem presentes tão incríveis Quanto seu pai Kit Malbec Kit Quasa E muitas outras opções De presentes Agora é só escolher A que mais combina com ele O Boticário Onde tem amor Tem beleza O maior barato Dia dos Pais Eletro Mateus As melhores ofertas De presente Para o seu pai Smart TV AOC 50 polegadas 4K 219,90 mensais Condicionador de ar Electrolux Classe A 12.000 BTUs 136,90 mensais Smartphone Samsung J2 Core Tela de 5 polegadas Câmera traseira De 8 megapixels 59,90 mensais Violão Harmonix 19,99 mensais Eletro Mateus Está de volta o programa Marco Aurélio Na TV Volta no programa Marco Aurélio Na TV Tá? Já já Aqui ó Quem que tá aqui do meu lado? Meu amigo Chicó Tá aqui Já vai cantar Muita música pra vocês Mas enquanto isso Ô produção Prepara aí pra mim O Lava Jato Do posto do Ilha Tá? O Lava Jato Alto Brilho Por favor Coloca aí pra gente Atenção cidade O Lava Jato Alto Brilho O Lava Jato Alto Brilho Vem com tudo e traz pra você Promoções e preços imperdíveis Vem com a gente Vem para o Lava Jato Alto Brilho Estamos localizados na Avenida Tabajara Próxima ao posto São Raimundo Bola o telefone pra contato 98537 8633 Ligue agora mesmo e fale com o Willian Atenção você proprietário de veículos O Lava Jato Alto Brilho Tem uma equipe especializada em lavagem completa pra você E atenção Estamos aguardando por você Vete Você proprietário de motocicleta Você proprietário de veículos em geral Seja carros, motos, caminhões, caçambas e carregadeiras Vem com a gente e vem aproveitar O Lava Jato Alto Brilho tem uma equipe especializada Em oferecer a melhor lavagem do seu veículo pelo menor preço Buscamos e entregamos o seu veículo com total segurança A nossa equipe está aguardando O empresário Tem a sua frota de veículos Quer lavar todos os seus veículos da sua empresa? Entre em contato agora mesmo com o Willian E já agende o seu horário Gente, buscamos e entregamos o seu veículo com total segurança Porque toda a nossa equipe está extremamente capacitada Para melhor lhe atender Vem para o Lava Jato Alto Brilho Na Avenida Tabajara Próximo ao posto São Raimundo Aceitamos todos os cartões de crédito Gente, venda para o Lava Jato Alto Brilho Muito bem, quero mandar um grande abraço Meu amigo Willian O melhor Lava Jato da cidade aí Da cidade, viu pessoal Gente, eu quero falar uma novidade para vocês As lojas do Boticário estão com variadas novidades para vocês Para o Dia dos Pais Para você presentear o seu pai Entre elas tem um chaveiro, gente Topíssimo Olha aí, você fazendo uma compra lá na Boticário Você vai ganhar esse lindo chaveirinho do Boticário Olha só que lindo Então é isso aí Coloca o VT para a gente, Gilson No Dia dos Pais do Boticário Tem presentes tão incríveis quanto seu pai Kit Malbec Kit Quasa E muitas outras opções de presentes Agora é só escolher a que mais combina com ele O Boticário Onde tem amor, tem beleza Muito bem Então é isso aí Agora vamos conversar Produção Vamos conversar aqui com o Chicó do Vale Direto de Paralpebas Cantando aqui no programa Marco Aurélio na TV Seja bem-vindo, Chicó Muito obrigado, Marco Aurélio Muito obrigado Tá ok? Tá ok Tá ligado Muito obrigado pela oportunidade Quero aqui agradecer a você, né Por ter me dado essa oportunidade E eu estou aqui para mostrar o meu trabalho Para a grande Santa Luzia Então, Chicó, você é de Olha, na verdade Eu sou filho de Santa Luzia, sabe Sério? É, eu nasci Eu nasci aqui no interior Bem aqui perto Inclusive, eu vou estar hoje lá Ao lado do interior onde eu nasci Eu nasci no interior Por nome Água Limpa E é onde eu vou cantar Hoje é no Alto da Cruz Ficou bem próximo, sabe Só que eu já moro Há 30 anos em Parauapebas Aí está fazendo sucesso E vamos falar aqui um pouquinho desse CD Vamos sim, vamos sim Esse CD é novo? É Saiu agora Está quentinho aqui, ó É, tem a música Calcinha Amarela Que é a música que a gente está trabalhando Ela é uma música muito bonita Tem vaquejada, tem a rocha Essa Calcinha Amarela é a autoria sua ou não? Não, ela é de um amigo Ah, tá É a Autor O Jadiel e Chicó do Vale Justamente Vocês dois É, e nós dois Cara, que bom, hein Chicó, conta aqui pra gente Hoje você vai cantar onde? Hoje eu estarei no Alto da Cruz, né Fica aqui próximo Ali depois do Cajá Um palvado tem pra cá Hoje? A festa é lá hoje? A festa é hoje, é Daqui a pouco estou descendo pra lá E no próximo dia 17 Eu vou estar aqui no QQ No terreirão do QQ No QQ Eu fui convidado pra fazer uma festinha Meu amigo QQ, um abraço pra você, meu querido Abraço, QQ E no próximo dia 24 Eu vou estar lá no Tibira do Bogé Tibira do Bogé Com certeza Isso, parabéns aí Um grande abraço pro pessoal da Tibira do Bogé Chico, Chicó, fala pra mim O ritmo das tuas músicas, qual é? Olha, no CD eu tô no estilo vaquejada, sabe? Vaquejada É, mas no meu show eu misturo tudo Mas essa região aqui todo mundo gosta desse estilo de vaquejada Isso, como gosta Ah, gosta, o pessoal aqui adora Mas você sabe que no show o pessoal sempre quer uma mistura, né? É verdade Então eu já sou, eu já tenho aí uns 20 anos de estrada Uns 20 e poucos anos Eu já sei como é que é a região Eu sou atualizado Eu canto de tudo um pouco Eu canto vaquejada Eu canto sereste Eu canto a rocha Eu canto brega Até carimbou se quiser Acho que é o do Vale canta, tá? Tudo um pouquinho eu misturo, sabe? Que é pro show ficar bonito, né? E, Chicó, esse é o primeiro CD? Ou já teve outros? É, não, eu já fiz alguns pra trás aí Já tenho uns 4, 5 CDs, viu? Esse aí acho que é o quinto CD Esse você gravou aonde? Esse eu gravei lá no estúdio do meu amigo Elio Amaral, Imperatriz Imperatriz Melhor estudo da região Quem quiser gravar um CD com qualidade Procura o Elio Amaral Elio Amaral Produções É, Elio Amaral Produções É isso aí Inclusive eu tô preparando um novo dia Um novo trabalho Levando pra lá pra já começar Já iniciar um novo trabalho Que esse aí já tem um ano de gravar Olha a gente já, Chicó do Vale Vai cantar aqui pra vocês Sucessos de vaquejada A galera gosta demais aqui Meu amigo Madruga tá ali já Nos finalmente pra Deixar no ritmo aqui Pro nosso cantor Chicó do Vale Aqui do programa Marcorei na TV Produção É, coloca pra mim aí Produção Enquanto o pessoal aqui Termina aqui O teclado aqui Deixa eu te falar só Posso falar só um pouco? Pode, pode sim E outra coisa que eu quero te falar Que você não tem conhecimento É que além de eu ser filho daqui Eu tenho uma família muito grande aqui Tá? Eu nesse momento Eu tô aqui na casa do tio meu Que mora bem aqui no Alto São Francisco Tá? Sim Eu tenho um tio que mora aqui Eu tenho um monte de tio, cara Quem é teu tio daqui? Eu tenho o tio Bartião Que é onde eu fico hospedado Que é o cara É o tio que eu tenho o maior respeito Seu Sebastião Um grande abraço pra você Meu querido Um abraço pra você tio Pra você madrinha Pra todos vocês aí Eu tenho o tio Raimulibani Que tá bem aqui do outro lado Aqui na Antigamente era Lascanheta Que não deu o nome Abraço pra você tio Um beijo pra todos vocês aí Então eu tenho Eu tenho o tio Senna Que mora bem aqui em frente de você Também Bem aqui do lado tem um tio Que é meu tio também Olha que legal É Então eu tenho uma família muito grande Eu quero mandar um beijo pra todos vocês Aí não vou dizer o nome Porque é muita gente Senão perde muito tempo aqui o programa É verdade A gente vai agora para o rápido intervalo comercial Na próxima sequência O Chico vai cantar aqui pra vocês Tá bom? Estamos apresentando Franco Aurélio na TV O dia dos pais do Boticário Tem presentes tão incríveis quanto seu pai Kit Malbec Kit Quasa E muitas outras opções de presentes Agora é só escolher a que mais combina com ele O Boticário Onde tem amor Tem beleza Tal maior barato Dia dos pais Eletro Mateus As melhores ofertas de presente para o seu pai Smart TV AOC 50 polegadas 4K 219,90 mensais Condicionador de ar Electrolux Classe A 12.000 BTUs 136,90 mensais Smartphone Samsung J2 Core Tela de 5 polegadas Câmera traseira de 8 megapixels 59,90 mensais Violão Harmonix 19,99 mensais Eletro Mateus Agora em Santa Inês Clínica DMI Clínica especializada em diagnóstico médico por imagem Estrutura moderna e profissionais de excelência O centro ideal para você realizar seus exames simples e complexos Raio X digital Decitometria óssea Tomografia computadorizada Ultrassom Exames laboratoriais Endoscopia e colonoscopia Clínica DMI Clínica especializada em diagnóstico médico por imagem No bairro Canecão Santa Inês Clínica DMI Você também na melhor loja de suplementos, roupas e acessórios da região Loja Marombas Sport Marombas Sport Marombas Sport A nossa missão é superar limites com qualidade e profissionalismo Simplesmente porque você merece ser feliz e alcançar seus objetivos Venha você conhecer a nossa loja, a melhor da região Marombas Sport Marombas Sport Marombas Sport Localizada na rua Mendes Júnior, número 378, centro Santa Luzia, Maranhão Marombas Sport A sua força começa aqui Então, eu sempre segui ele porque eu realmente sempre admirei o trabalho dele E eu acho que vai ficar muito bom Eu sempre quis poder sorrir sem ter vergonha de nada Então, eu tenho a expectativa que vai ficar bem bonito Ah, tá sendo maravilhoso porque mudou muito, né? E eu tô muito feliz, todo mundo que me olha hoje dia E agora eu posso rir sem ter vergonha Eu tiro foto, eu tirei um monte de foto e eu tô muito feliz Não percebem que é lente, mas todo mundo vê como meu dente era antes Aí pergunto o que é que tu fez Aí eu conto, todo mundo diz que ficou muito bom E eu também amei Está de volta o programa Muito bem, estamos de volta Gente, nosso quadro de história da realidade A gente, esse final de semana nós fizemos um trabalho muito bonito Eu e o pessoal da Fugia da Rotina, né? A galera do grupo do Fugia da Rotina Nós tivemos na Esperantina Fizemos algumas doações de cesta básica lá E pra mim isso é muito gratificante E se você souber de alguém que esteja passando nessa cidade Por favor, entre em contato comigo pelo telefone 981 25 1244 E nós iremos entregar a cesta básica pra você Produção, aí no sistema aí eu tenho um videozinho que eu fiz De uma casa ali por rumo da Coab 2 ou da Coab 1 E tem esse vídeo, coloca pra mim aí, coloca o som E aí Por preciso Choro porque eu sei Que ainda te quero Choro por tudo E por tudo Me digo Tem hora que bate uma tristeza tão grande Que eu não sei o que fazer E nem pra onde ir Dá tanta coisa E amar Choro por tudo Se assim for preciso Choro porque eu sei Que ainda Pois é gente Esse aí é o nosso trabalho Que nós fazemos É o nosso quadro Fazer bem, faz bem E nós tivemos Fazendo sempre Já faço isso há 10 anos Que eu faço Esse quadro Solidariedade Mas que antes Não tinha as redes sociais Pra as pessoas assistirem Pra as pessoas verem Agora sim Nós estamos no mundo digital E mostrando pra vocês O nosso trabalho social Olha pessoal Hoje no Eletro Mateus Até segunda-feira Especial dia dos pais Tá bom Se você quer Presentear seu herói Comprando com qualidade E preço baixo De verdade Eletro Mateus E Santa Luzia Preparou neste sábado Uma arrastão de preços baixos Pra você aproveitar É Produtos com descontos Arrasadores Uma mega promoção E pra você Presentear seu papai Não perca tempo Compre com facilidade Preços baixos Parcelamento próprio Em um só lugar Imperdível E estamos com um mix total Recheado de novidades Pra você aproveitar E o melhor De todos os setores Com descontos Exclusivo Aparejos celulares Refrigeradores Sofás TVs Guarda-roupa Tudo a preço de custo E pra vender barato A gente vende É pra comer preço Da concorrência A gente cobre Então não perca tempo Somente neste sábado A loja estará aberta Durante todo o dia Pra você aproveitar Eletro Mateus Tudo pra fazer você feliz Coloca o VT pra gente aí Dils Tal maior barato Dia dos pais Eletro Mateus As melhores ofertas De presente Para o seu pai Smart TV AOC 50 polegadas 4K 219,90 mensais Condicionador de ar Electrolux Classe A 12.000 BTUs 136,90 mensais Smartphone Samsung J2 Core Tela de 5 polegadas Câmera traseira De 8 megapixels 59,90 mensais Violão Harmonix 19,99 mensais Eletro Mateus Muito bem Produção Prepara pra mim aí A promoção Do encanto Macarronaria E chocolataria Daqui De Santa Luzia Coloca pra gente aí Se tiver pronto Olha aí gente Promoções para o dia dos pais Os 10 primeiros pais Amanhã Domingão Vai ganhar 50% Desconto Na compra Da sua Macarronada Então aproveita Tem um áudio aí? Tem produção? Coloca pra gente aí Dia dos pais Dia dos pais É na Encanto Chocolateria E Macarronaria Presentei seu pai Nesse dia Inesquecível Aproveite a nossa promoção Os 10 primeiros pais Vão pagar Só a metade É isso mesmo Deliciosas Taças Trunfadas E diversas Macarronadas Com sabor Inresistível Aqui é o ponto De todos os lusienses Então aproveite Essa promoção Que tá demais Os 10 primeiros pais Vão pagar Só a metade O seu paizão Merece essa promoção Estamos localizados Na Praça da Matriz Ao lado do antigo Bardo da Nilson No centro da cidade Desejamos a todos os pais Um feliz dia dos pais Muito bem Estarei marcando presença Lá nessa promoção Maravilhosa Macarronaria E Chocolataria Encanto A melhor da cidade E falando em Macarronaria Gente daqui a pouco Tem Chicó do Vale Cantando pra você Em ritmo de vaquejada Aqui no programa Marco Aurena TV E aí Chicó Conta aí pra gente Você tá vindo de Paralpebas Já várias agendas E Hoje nós temos o prazer De você estar aqui No programa E vai hoje cantar Hoje a partir de que horas? Pois é Marfarelli É o seguinte Eu Hoje eu vou estar Como eu te acabei de falar Agora há pouco Eu vou estar No Alto da Cruz É um povoado Que fica aqui Depois do Cajá Aqui todo mundo já conhece Que é só aqui Santa Luzia Certo E No próximo sábado Eu vou estar Ali no terreirão do Quequê Fico convidado Pra fazer uma brincadeira Lá também E no próximo dia 24 Eu vou estar Lá no Tibira do Bogé Oba São esses shows E o meu telefone Pra contato Eu posso falar Sim Fica à vontade É É 9499173 3465 É 94981 982610 Esse é o contato Pra levar o Chicó Pra ter o show As gatinhas estão perguntando aqui Se o Chicó é casado É enrolado É tico-tico no fubá É É É É É É assim Gente Vamos aqui Vamos aqui Coloca pra mim Produção Aí A melhor clínica da região Clínica DMI Pra gente Já já o Chicó vai cantar pra gente Agora em Santa Inês Clínica DMI Clínica especializada em diagnóstico médico por imagem Estrutura moderna e profissionais de excelência O centro ideal para você realizar seus exames simples e complexos Raio-X digital Decitometria óssea Tomografia computadorizada Ultrassom Exames laboratoriais Endoscopia e colonoscopia Clínica DMI Clínica especializada em diagnóstico médico por imagem No bairro Canecão Santa Inês Clínica DMI Muito bem Estamos de volta Gente Já já Nosso amigo Chicó do Vale Vai cantar pra vocês aqui No programa Marco Reina na TV Tá tudo ok, Chicó? Tudo certo Pode começar? Amor Com certeza Aqui é nós Então vamos lá Arrocha aí Seu Madruga Chicó do Vale Aqui Ao vivo no programa Marco Reina na TV Amigo, eu estou sofrendo Coração doendo E saudade dela Amigo, me digo que eu faço Pra ter ela em meus braços A mulher mais bela Quando eu vejo ela vestida Em uma calcinha De cor amarela Amigo, ela é muito boa Não quero outra pessoa Se não for ela Hoje já faz mais de um ano De sofrimento De sofrimento E eu não resisto Eu acho que ela me encantou E o que ela fez comigo Marcou Por isso eu bebo e choro Com saudade dela Eu lembro quando eu a conheci Ela estava de vestido Quando eu a conheci Quando eu vejo ela vestida Em uma calcinha De cor amarela Amigo, ela é muito boa Não quero outra pessoa Se não for ela Hoje já faz mais de um ano De um sofrimento De um sofrimento Eu não resisto Eu acho que ela me encantou Eu acho que ela me encantou E o que ela fez comigo Marcou Por isso eu bebo e choro Com saudade dela Eu lembro quando eu a conheci Ela estava de vestido E de calcinha amarela E toda noite eu bebo Com saudade dela Eu lembro quando eu a conheci Ela estava de vestido E de calcinha amarela Eu lembro quando eu a conheci Oh mulher por onde você anda agora É por você que eu lamento e choro Oh mulher por onde você anda agora É por você que eu lamento e choro Em busca desse amor Lá vou eu Tentando encontrar você Você só machucou O meu peito E sem você não consigo viver É amor demais É obsessão Que já não cabe no meu coração É amor demais É obsessão Que já não cabe no meu coração Em busca desse amor Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Tentando encontrar você Você só machucou O meu peito E sem você não consigo viver Você marcou demais Você marcou demais A minha vida E sem você não dá pra resistir Eu olho em minha frente E vê de seu cê gosta E vê de seu cê gosta né Mas sem você não tem mais paraíso Em busca desse amor Em busca desse amor Lá vou eu Tentando encontrar você Você só machucou O meu peito E sem você não consigo viver Segura-se a madrugada Segura-se a madrugada Segura-se a madrugada Que já não cabe no meu coração Que já não cabe no meu coração Em busca desse amor Lá vou eu Tentando encontrar você Você só machucou O meu peito E sem você não consigo viver Você marcou demais Você marcou demais A minha vida E sem você não dá pra resistir Eu olho em minha frente E vejo seu sorriso Mas sem você não tem mais paraíso Em busca desse amor Lá vou eu Tentando encontrar você Você só machucou O meu peito E sem você não consigo viver E sem você não consigo viver Em busca desse amor Lá vou eu Tentando encontrar você Você só machucou O meu peito E aí, Marco Aurélio Eu quero convidar a galera em peso Lá para o show do Chicó do Vale Que fica bem aqui no Alto da Cruz Lá eu vou fazer um showzaço Eu vou tocar de toda Eu ainda vou cantar até pisadinha aqui também Que é para o povo ver que o Chicó do Vale não é só vaquejada Que na verdade o Chicó do Vale não toca só vaquejada A gente mistura é tudo Adelaide Nascimento Do passado pode chamar que eu estou junto Esse é o Chicó do Vale Cantando ao vivo No programa Marco Aurélio na TV Chicó agora fala aqui para mim Tem redes sociais, Instagram, Facebook Para a galera aí anotar Eu tenho redes sociais sim Eu estou no Youtube, eu estou no palco MP3 Qual é o endereço? É lá, rapaz Tu lembra ainda? E quando o Chicó For lembrar aí É só colocar o Chicó do Vale Lá no Youtube Que você vai achar o Chicó do Vale Calcinha Mariana vai ver tudo lá do Chicó do Vale E lá no palco MP3 Chicó do Vale, palco MP3 Que vai estar todas as músicas Tem Facebook ou tem Chicó? Não, tem não, ainda não Está na hora de abrir o Facebook É, eu já vou Pro povão saber É, pro povão saber Realmente é A maioria Pecou, pecou, pecou Então, mas no Youtube Lá no Chicó do Vale Todo mundo vai acessar lá Tá, tá Pode procurar lá Chicó do Vale Youtube Palco MP3 Está tudo meu lá Muito bem Bom, vamos para um rápido intervalo comercial Já já tem mais Chicó do Vale para vocês Estamos apresentando Marco Aurélio na TV Você também na melhor loja de suplementos, roupas e acessórios da região Loja Marombas Esporte Marombas Esporte Marombas Esporte A nossa missão é superar limites com qualidade e profissionalismo Simplesmente porque você merece ser feliz e alcançar seus objetivos Venha você conhecer a nossa loja, a melhor da região Marombas Esporte Marombas Esporte Localizada na rua Mendes Júnior, número 378 Centro Santa Luzia Maranhão Marombas Esporte A sua força começa aqui Agora em Santa Inês, Clínica DMI Clínica especializada em diagnóstico médico por imagem Estrutura moderna e profissionais de excelência O centro ideal para você realizar seus exames simples e complexos Raio X digital, decitometria óssea, tomografia computadorizada Utação, exames laboratoriais, endoscopia e colonoscopia Clínica DMI Clínica especializada em diagnóstico médico por imagem No bairro Canecão Santa Inês Clínica DMI No dia dos pais do Boticário, tem presentes tão incríveis quanto seu pai Kit Malbec Kit Quasa E muitas outras opções de presentes Agora é só escolher a quem mais combina com ele O Boticário, onde tem amor, tem beleza Então eu sempre segui ele porque eu realmente sempre admirei o trabalho dele E eu acho que vai ficar muito bom Eu sempre quis poder sorrir sem ter vergonha de nada Então eu tenho a expectativa que vai ficar bem bonita Antes eu pergunto o que é que tu fez Aí eu conto, todo mundo diz que ficou muito bom E eu também amei O maior barato dia dos pais Eletro Mateus As melhores ofertas de presente para o seu pai Smart TV AOC 50 polegadas 4K 219,90 mensais Condicionador de ar Electrolux Classe A 12.000 BTUs 136,90 mensais Smartphone Samsung J2 Core Tela de 5 polegadas Câmera traseira de 8 megapixels 59,90 mensais Violão Harmonix 19,99 mensais Eletro Mateus Está de volta o programa Marco Aurélio Na TV Muito bem Estamos de volta ao Vivaço Aqui no programa Marco Aurélio na TV E com ele meu amigo Chicó do Vale Cantando em ritmo de vaquejada Aqui para a galera Vem para cá Chicó fala aqui para a gente Já tem quanto tempo de estrada aí Ah eu já me arrasto aí uns 20 anos Uns 20 anos Bastante tempo aí Bastante tempo na correria É que o sucesso não é fácil Então há 20 anos já comprou uma fazenda já? Não comprou nada Mas vou comprar se Deus quiser Não vai demorar muito Se Deus quiser Chicó A gente só Aqui o programa Marco Aurélio na TV Damos oportunidade Aos amigos que estão começando Aos amigos que já estão Bastante tempo na estrada Sempre de portas abertas Sem cobrar nada Viu gente Aqui a gente faz tudo de graça Aqui Ajudando os meus amigos Cantores Artistas Enfim Marco Aurélio Eu quero primeiro agradecer a Deus Pela oportunidade E depois quero agradecer a você também Por ter me dado essa oportunidade De estar aqui contigo De frente contigo aqui De frente à TV Me mostrando a grande Santa Luzia E mais regiões Da isso Certo Para mim é um arro muito grande Está pelo mundo na verdade Estamos pelas redes sociais Pelo Facebook Pelo Youtube Já está rolando aí Legal Para mim é um arro muito grande Eu até quero agradecer a Deus Agradecer a você Muito obrigado pela força É isso aí A gente está junto aí Para ajudar sempre os amigos Em breve o Chicó vai trazer mais novidades Vai vir para o programa de novo Com certeza E outra coisa A hora que você precisar do Chicó do Vale No programa Pode entrar no meu WhatsApp Chicó do Vale Vem aqui para fazer a brincadeira Que eu estarei Se eu estiver aqui na região Eu estarei contigo Para contratar o Chicó do Vale Qual o número? 94-991-73-3465-94-981-9826-10 Não, para aí Chicó Eu falei tanto número aí Que o pessoal enrolou aí Fala novamente O DDD É o DDD é 94 94 Agora o telefone 991-73-34-65 É o WhatsApp do Chicó do Vale Certo Mas eu também tenho o Tim Que é 94 Que é o DDD Certo E 981-9826-10 Pode chamar lá e contrata o Chicó do Vale Pode chamar que é o Chicó do Vale Agora tu colocou o telefone E as gatinhas vão começar Para quebrar o Chicó do Vale por lá É, as gatinhas sempre estão, né? As gatinhas sempre estão Mas isso é bom, é bom Esse é o meu amigo Chicó do Vale Vamos cantar mais um? Vamos lá, vamos lá Vamos lá? Bom, nós estamos juntos Então, gente, aqui novamente Com o Chicó do Vale No programa Marco Oreio na TV Vítima de vaquejada Beleza, com certeza Agora vamos aqui Vamos tocar uma coisa diferente Para mostrar realmente O que eu falei Para provar para o povo Para a população aí Que realmente eu sei um pouco mais, né? Então vamos lá Ela não larga eu E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela De novo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Dizem que eu não valo nada E que hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Segura Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Dizem que eu não valo nada E que hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Simbora, seu amor Simbora no piseiro Agora vamos assim, ó Olha os piaços do véi Quebrou os piaços do véi E os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Segura, seu madruga Quatro Uh Tibete E os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Trabou Olha o galinho no meio do salão Com uma novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaços do véi começaram a endurecer Olha o galinho no meio do salão Com uma novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaços do véi Começou a endurecer Os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Trabou os piaços do véi Quebrou os piaços do véi Trabou O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom Olha aqui o véi tá bom O véi tá bom Segura, seu madruga, meu véi É mole Espinhaço do véi Trabou os piaços do véi Trabou Olha o espinhaço do véi Quebrou os piaços do véi Trabou Olha o galinho no meio do salão Com uma novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Os piaços do véi começaram a endurecer Olha o galinho no meio do salão Com uma novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi Começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou O espinhaço do véi Trabou o espinhaço do véi Quebrou O espinhaço do véi Trabou Olha aqui o véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom Olha aqui o véi Trabou O véi travou O véi travou O véi travou Uh! Tibor Libê! Tibet, Tibet! O espirraço do velho e do novo travou! Travou, cara! É showzão, hein? Olha, isso aqui é só um pouquinho, né? É só o início, é só um pouquinho. Na verdade, o show dele é muito mais do que isso. É, com certeza. Olha, o Marcos lá está pedindo mandar um alô para o bairro 7 de setembro, a letras e arranjos perfeitos, o cara é fera. É, como é que é o nome? Marcos. Marcos. Euxará. Da rua. Lá do bairro 7 de setembro. Bairro 7 de setembro, um abraço para você, guerreiro, para você e toda a sua família, viu? O Chicó do Vale está aqui, viu? É isso aí. Pessoal, olha, eu acabei de receber aqui um brinde aqui, vou sortear já já para vocês aí de casa, um barbeador para o Dia dos Pais. Aqui do programa, somente o programa Marcos aí na TV tem essas coisas, viu? Improvisado aí. E o pessoal do Eletro Matheus enviou para a gente. Vamos já já fazer o sorteio do barbeador, tá? Você que fica ligado aí, vamos fazer aqui uma pergunta para você. Coloca o VT do Eletro Matheus, produção. Dá o maior barato o Dia dos Pais, Eletro Matheus. As melhores ofertas de presente para o seu pai. Smart TV AOC 50 polegadas, 4K, 219,90 mensais. Condicionador de ar Electrolux classe A 12.000 BTUs, 136,90 mensais. Smartphone Samsung J2 Core e tela de 5 polegadas. Câmera traseira de 8 megapixels, 59,90 mensais. Violão Harmônex, 19,99 mensais. Eletro Matheus. Muito bem, olha só. Coloca aqui produção, coloca para mim aqui esse barbeador maravilhoso aqui para o Dia dos Pais. Aqui a gente vai sortear. Olha só que chique, ó. Somente o pessoal do Eletro Matheus faz sempre a diferença aqui no programa Marcos aí na TV. Olha, eu vou colocar já já o VT do Eletro Matheus, tá? Quer presentear o seu pai comprando com qualidade e preços baixos? De verdade, Eletro Matheus de Santa Luzia preparou neste sábado, somente neste sábado, uma arrastão de preços baixos para você aproveitar. Produz com descontos arrasadores. Uma mega promoção para você presentear o seu pai. Não perca tempo, compre com facilidade, com preços baixos, parcelamento próprio em um só lugar. Imperdível. Coloca o VT novamente, que através desse VT aí, vocês vão prestar atenção e eu vou fazer uma pergunta. É o maior barato o Dia dos Pais Eletro Matheus. As melhores ofertas de presente para o seu pai. Smart TV AOC 50 polegadas, 4K, 219,90 mensais. Condicionador de ar Eletrolux classe A 12.000 BTUs, 136,90 mensais. Smartphone Samsung J2 Core e tela de 5 polegadas. Câmera traseira de 8 megapixels, 59,90 mensais. Violão Harmonix, 19,99 mensais. Eletro Matheus. Linha liberada para você que está assistindo a gente. Linha liberada agora, pode ligar para você ganhar. Ó, esse Cadence, cortador de cabelo e barbeador. Muito legal, tá? Ó, já tem gente ligando. A gente já sabe a audiência que é grande. Quando a gente faz uma promoção, a pessoa já liga para a gente. Vamos ver quem é. Alô? Alô? Tem outra ligação na frente. Olha, é quando o Chicó do Vale está aqui no programa, traz uma audiência grande aqui. É pela primeira vez aqui. Então, a gente vai fazer sorteio aqui, ó. Alô? Quem fala? Ô, é o Júnior. Quem? Júnior. Ô, Júnior, você fala de onde? É, aqui na rua do Dr. José Bonetti. Na rua do Dr. José Bonetti. Tá curtindo aí o Chicó do Vale? Tá ligado aqui. O homem é bom ou não é? Ah, é bom isso. Pronto. É isso aí. Pode levar ele no copo sujo. Pode levar ele no copo sujo? Quem sabe? Pode levar o do copo sujo. Vamos levar o Chicó do Vale. Então, é o seguinte. Eu vou fazer aqui uma pergunta aqui pra você. Se você acertar, você vai ganhar esse lindo presente do Eletro Mateus. Certo? Oi? É o seguinte. Eu vou te fazer duas perguntas. É fácil. Você vai ganhar, com certeza. Qual a promoção que está acontecendo hoje no Eletro Mateus e qual o nome do gerente do Eletro Mateus? Ah, Passão Branco, o nome do gerente do Eletro Mateus. É que o clínico do Eletro Mateus, há muito tempo, às vezes, em abril, o nome dele aqui, Passão Branco. A gente estava até conversando sobre a festa dele, que vai ter o copo sujo, e aí, conversando com ele, não, valeu o nome dele. Ah, não? Você não lembra o nome do gerente? Não, não estou lembrado. Passão Branco. Ah, que pena. Vamos agora, vamos participar, que tem outra gente aqui na linha, tá bom? Muito obrigado pela sua ligação. Ok. Valeu, meu amigo. Alô, quem fala? Alô? Oi? Quem fala? Tranquilo. Tranquilo, abaixa um pouquinho o som aí da sua casa aí, por favor. Oi? Ok? Oi. Ok. Tranquilo, é o seguinte, para você ganhar esse lindo presente do Eletro Mateus, especial dia dos pais, você vai me dizer qual é a promoção de hoje e o nome do gerente? Jarlay Hilton. Como? Jarlay Hilton. Jarlay Hilton. Jarlay Hilton. Jarlay Hilton, é. Não, não. Quase pertinho daí. É Jarlay Hilton, é isso que está falando? Eu estou conhecido, eu esqueci o nome, ele foi isso aqui, para trabalhar em uma bagada com a gente que era uma pessoa. Jarlay Hilton. É, professor, o nome dele é Jarlay Hilton? Jarlay Hilton. Jarlay Hilton, é isso que está falando? É. Rapaz, eu conheço ele como Jarlay Hilton. É, porque o nome é Jarlay Hilton. Tu mora em que lugar aqui em Santa Luzia? Aqui, lá no Cacilho, está no BHT, o bairro Abdombride. Bairro Abdombride? É. Tem como correr agora aqui no programa? Tem, sim. Então, corre para cá, o presente é seu. Ah, e tem mais. Hoje, é especial de que do Eletro Mateus? Dia dos Pais. Promoção, agora, faz aí uma mídia aí, pessoal do Eletro Mateus aí. Chama o pessoal para conhecer hoje. Vem, pessoal. Hoje, promoção Dia dos Pais do Eletro Mateus. Santa Luzia. Estamos com vocês. É isso aí, corre para cá, vem buscar seu presente, está ok? Está. É isso aí, gente, pessoal do Eletro Mateus, fazendo sempre a diferença. E vamos mais com o Chicó do Vale. Deixa só eu dar um pequeno... Fique à vontade. Bom, eu quero aqui mandar um alô, um abraço carinhoso ao meu grande amigo Natan Lael. DJ Natan Lael, que mora logo aqui na Rua da Bandinha. É o cara que está promovendo esse evento. É ele, o Bujão. Bujão, estamos juntos. Valeu, Bujão. Então, obrigado, meu amigo Natan Lael, sua esposa também, meu amigo Bujão, pela programação do evento. E nós vamos instalar daqui a pouco. Valeu. É isso aí. Então vamos mais com o Chicó do Vale. Vamos lá. Uma música aqui do Chicó do Vale. Agora é uma rocha, né? É muito fácil pra você dizer que tudo te acabou, que foi apenas um brinquedo, que de repente se quebrou. O que é que eu vou pensar então, quando lembrar que só te amei? Fiz tudo por essa paixão, me diga onde eu errei. Fiz tudo por essa paixão, me diga onde eu errei. Cadê você? Cadê você? Onde eu estou? Onde eu estou? Que eu não consigo encontrar. Razão nenhuma pra esse amor. Tão de repente se acaba Eu sempre quis o seu amor Todinho pra você me ver Acaba logo com essa dor Me diga onde eu errei É muito fácil pra você Dizer que tudo se acabou Que foi apenas um brinquedo Que de repente se quebrou Por que é que eu vou pensar então Quando lembrar que só te amei Fiz tudo por essa paixão Me diga onde eu errei Fiz tudo por essa paixão Me diga onde eu errei Cadê você? Onde eu estou? Que eu não consigo encontrar Razão nenhuma pra esse amor Tão de repente se acaba Eu sempre quis o seu amor Todinho pra você me ver Acaba logo com essa dor Me diga onde eu errei Cadê você? Onde eu estou? Onde eu estou? Que eu não consigo encontrar Razão nenhuma pra esse amor Tão de repente se acaba Eu sempre quis o seu amor Todinho pra você me ver Acaba logo com essa dor Me diga onde eu errei Ei, menino Esse é o amigo Chico do Vale Cantando ao vivo no programa Marco Aurena TV É nóis, é nóis Estamos aqui Rapaz, o Madruga tem um negócio Engraçado que coloca aí Umas vozinhas Como é que é isso? Madruga, ele sabe Não vai não Ele não vai não Eu vou falar pra produção Preparar um negócio desse aí Gente, é o seguinte O rapaz Como é o nome dele? Zaqueu? Tranquedo Tranquedo Que ligou pra gente E ganhou o presente O pessoal do Eletro Mateus Já está aqui marcando presença Tranquedo, entra aqui Vem a receber aqui o presente Tira uma foto aqui Produção Segura aí Agora ele já está barbudo Vai te fazer as barbadeiras Vem aqui Chico Vem aqui Chico Tira uma foto com ele aqui também Vamos lá Tranquedo Tu trabalha Qual o posto? O posto de Santa Luzia Do Curió Do Curió Um abraço Meu amigo Curió Um abraço pra você aí E Estava assistindo o programa Marco Reina TV Estava assistindo E sempre sou cliente Do Eletro Mateus Muito bem Fique à vontade aí E parabéns Você está representando O dia dos pais hoje Aqui no programa Marco Reina TV Alô, obrigado aí Valeu Olha aí Ei, tu não tem coragem Sacanagem Sacanagem Chico E fala pra gente Hoje Hoje o Chico do Vale Vai estar lá no Alto da Cruz Como eu falei Que fica aqui perto É dia 17 Estarei lá no terreirão Do Quequer E no dia 24 Eu estarei lá no Tibira do Bogé Lá no clube do meu amigo Cheira Muito bem Quero mandar um abraço Para o nosso amigo Cheira Eu também quero mandar um abraço Para o meu amigo Cheira Para toda a sua família Estaremos aí, viu Falando em festa Produção Coloca para mim A festa dos pais Que vai acontecer Domingão Tá Dia 11 agora Essa festa Que vai ser maravilhosa Com o Tony Nascimento No povoado Senador Tem eles Charles do Arrocha Tony Nascimento E o fenômeno da seresta Balena No Mato Garganta de Ouro No Mato Garganta de Ouro Procurei remédio na vida noturna Você não pode perder essa mega festa por nada E os agitos começam a partir do meio dia Gente bonita Cerveja gelada Um ambiente agradável Com conforto e segurança Vem nessa que vai ser o maior agito Apoio Cultural Armazém Paraíba Lojas Noroeste As lojas que vendem moda Ramon Giovanni Motos Hélio Glamour Fuja da Rotina Turismo Ex-Prefeito Vera E Clemente da Agricultura Muito bem É nesse domingão aí Esse grande show lá no Balneário Estarei marcando presença lá Eu e a produção Não vai lá não, Câmara Vai lá Gente, eu quero falar também De uma festa de hoje No Copo Sujo Tá Do Duram Fest Quinta edição Playboy Dance Tem aí produção Coloca pra gente aí o vídeo Então tá aí ó Então tá aí ó Hoje no Copo Sujo Do meu amigo Duram Fest Quinta edição Playboy Dance Lá no Copo Sujo Essa festa tona maravilhosa A produção O Atos do Duram O Atos do Duram Mega iluminação da boate Chicó do Duram Essa aqui é pra quem tá do outro lado Tomar cachaça Agora nesse momento Tão é pra nós Tão é pra nós Quem me dera saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam E os passarinhos que voam ao distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer Se você trouxer Me pagarei bem pago Darei minha gratidão Você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão Você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo o tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Segura seu padrão Vai não Ele não vai não Quem me dera saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer Na minha casa E leva o tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer Me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão Você jamais sai do meu coração Oh, meu Deus Oh, meu Deus Chico lá do Vale No programa Marco Aurélio na TV Tamo junto e misturado, Chico? É junto e misturado mesmo Aqui é nóis, viu? Aqui é nóis Oh, gente Que bom, cara Eu gosto de um programa animado aqui O programa Marco Aurélio na TV Tem tudo isso aí, tá? Gente, ó Novidades pra vocês No próximo sábado, tá? Eu estarei conversando Com o Júnior Brutz Vamos fazer aí Umas divulgações aí Dessa festa Que vai ser estouro total Em Santo Inês Na Dona Zima Um cara que é estourado No Brasil inteiro Gustavo Lima Pela primeira vez Nessa região aqui, tá? Estarei marcando presença E estamos conversando aqui Com o Júnior Pra gente fazer um sorteio aí De ingresso No programa Marco Aurélio na TV Então, sábado que vem Tem mais novidades pra vocês, tá? Olha, produção Coloca pra mim Coloca pra mim aí É... Toca da Jussara A promoção de hoje Tá? Hoje 3 de 8 por 15 Tá? Olha aí, ó A promoção de hoje Da toca da Jussara É isso aí, ó E 3 de 5 por 10 reais 3 açaí De 5 reais Por 10 reais Olha aí A promoção maravilhosa E 3 de 8 Por 15 reais A promoção Da toca da Jussara Hoje Você pode ligar Pelo telefone deles aí 982-97-2923 Ele leva até na sua residência Tá? E bateu aquela fome Lembrou de que, produção? Aquele frangozinho Assado Gostoso Frango do Léo Muito bem Um sabor irresistível Na sua mesa Você pode ligar pra ele Pelo telefone Que tá aí Na sua telinha E ele leva até na sua residência O frango assado Tá bom? Sacolão hortifruti O melhor sacolão da cidade É isso aí Um sacolão A gente tem que comprar Frutas com qualidade E você pode comprar No melhor sacolão Da nossa cidade Que é ali No mercado central Na rua Doutor José Vorner E também Lá na Praça da Matriz No sacolão hortifruti Tá bom? Eu estive ontem No sacolão hortifruti Chegaram muitas frutas Novíssimas E você tem que comprar Frutas com qualidade Pra você Pra você, né? Vamos falar de vaquejada Meu amigo Boca Produções Tá? Está realizando agora A sexta vaquejada Dia 31 de agosto A 1º de setembro Lá no Tibira do Bojé Coloca aí produção Lá na Chapada A premiação é de 4 mil reais Tá? Com Irani e banda Pra vocês Doador de gado João Profiro Organização César Profiro E família Apoio Prefeitura Alta Alegre E deputado André Fufuca Dia 31 de agosto A 1º de setembro No Tibira do Bojé Coloca aí a foto aí produção Da sexta vaquejada aí Que já está confirmado Em Alta Alegre aí Tem duas vaquejadas Tem essa daí E tem a outra Essa daí É no Parque Alvorada Mineirinho Tá? No Alta Alegre Do Pindaré Dia 24 de agosto A 25 de agosto Forrazão Pop Som Banda Balé Quente Edinaldo Sampaio Forrazão Fuzuê Irani e Banda E tem a outra vaquejada Essa é dia 23 a 25 Tá em Alta Alegre Na região de Alta Alegre Do Pindaré No Parque Alvorada E tem a outra E tem a outra produção Que é No Parque César Profiro A vaquejada A produção está procurando aí Então está aí A vaquejada Quero mandar um grande abraço Um grande abraço Meu amigo Boca Produções Alta Alegre Que está curtindo a gente Em São Luís Pelo Facebook Muito obrigado pelo carinho Boca Produções Produção Eu estou enviando aí Para vocês aí Que chegaram novidades Na Magazine Rebeca Coloca para a gente aí Eu estou enviando para vocês E E quanto Essa daí Justamente Essa daí é a vaquejada Tá Tá aí os dias aí Enquanto a produção está recebendo aí O que eu estou enviando para eles Da Magazine Rebeca Eu vou conversar aqui Com o meu amigo Chicó Chicó Para ligar Para O telefone de contato Para contratar seu show aí O contato Esse é do Chicó do Vale Eu tenho empresário Mas no momento Esse empresário Ele está lá Para Nesse momento Ele está em Tivírio do Bojé Organizando a festa de lá E eu infelizmente Eu não peguei o telefone do cara O contato dele Foi um pecado meu Então eu estou passando Então eu estou passando o meu contato Meu contato é do Pará Lá da minha cidade Lá da minha região Muito bem E o meu contato é 94 Que é o DDD 991 73 3 4 4 65 Esse é o contato WhatsApp todo Mas eu tenho também o Tim Se alguém quiser ligar no Tim Pode ligar o 94 Que é o DDD Aí 981 98 26 10 Muito bem Produção Eu acho que já chegou aí Sobre Magazine Rebeca O áudio E as fotos Que foram agora Especial Dia dos Pais E chegaram muitas novidades Na Magazine Rebeca Preço único Apenas 25 reais Qualquer peça Gente É a loja mais barata da cidade Com preço único Coloca aí produção Ainda está baixando? Então enquanto isso Coloca pra mim Da Macarronaria E chocolataria Encantos Coloca aí pra gente Quer saborear Aquele chocolate E aquela macarronada Deliciosa Então prepare-se Porque vem aí Encanto Chocolateria E macarronaria Em Santa Luzia Encanto Chocolateria E macarronaria Deliciosas Taças Trufadas E diversas Macarronadas Com sabor Irresistível Agora A Encanto Chocolateria E macarronaria É o ponto de encontro De todos os Luzienses Praça da Matriz Ao lado Ao lado do antigo Bar do Bar do Darnilson No centro Da cidade Então prepare-se Porque vem aí Encanto Chocolateria E macarronaria Em Santa Luzia Encanto Chocolateria E macarronaria Muito bem Gente Todos os sábados Vocês tem encontro Marcado aqui No Marco Aurena TV Transmissão simultânea Pelas nossas redes sociais Facebook Youtube E também Pela nossa Rádio Jovem Pan Tá Pegando No Brasil E no mundo Aqui pelas redes sociais É Produção Tá ok aí Pessoal aí Da Magazine Rebeca Coloca aí Pra gente Eu quero mandar Um grande abraço Também Tá Hoje Aliás Amanhã Dia 11 de agosto A festa dos pais O balneário Recanto do lago Do meu amigo Júnior Bebidas Trazendo pra você Muitas novidades Contônio Nascimento Charles do Arrocha Nonato Garganta de Ouro Tá bom Lá no povoado Senador Amanhã domingo Coloca aí O VT e o áudio Produção Da Magazine Rebeca Atenção Atenção Cidade Alô Você prezada Me consumidor inteligente Chegou Chegou Uma das melhores Datas do ano É mês dos pais Gente Mês de economica E a loja Magazine Rebeca Vem com tudo Oferecendo pra você Preço único R$ 25 A peça Tudo em confecções Masculinas Femininas Adota e infantil O presente ideal Do seu papai Você encontra conosco Na loja Magazine Rebeca Estamos de prontidão Esperando por você Promoção Mês dos pais 2019 Você não pode perder E você também Economize Mês dos pais Com economica Loja Magazine Rebeca A qualidade que você precisa O menor preço que você merece Hoje tem Mês dos pais Gente O mês de você Comprar o presente ideal Do seu papai O mês de você Trazer o que age melhor O presente ideal Está esperando por você Na loja Magazine Rebeca A qualidade merecida E o descontão Que você merece Alô papai Feliz dia dos pais Pra vocês Muito bem Então chegaram Muitas novidades Com preço Gente Está vendo essas roupas Uma camiseta Um tênis Short É apenas R$ 25 Na Magazine Rebeca Localizado ali Na Avenida No Tobelo E também Na rua da Prainha Ali pertinho Do Mercado Central Tá ok Gente o programa Está finalizando Né gente Estou com saudade Tem uma viatinha aí Madruga Qual é Quando a gente está Com saudade Qual é Que tem aí Essa 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 Ele está procurando Aqui Produção Gente Olha Não esqueça Feliz de os pais Para os 10 primeiros pais Na promoção Feliz de os pais Irá pagar metade do preço 50% de desconto E canto Chocolataria e macarronaria Promoção válida Somente neste domingo Tá E Quero mandar também Quero mandar um abraço aí Para o pessoal do Eletro Matheus Coloca aí o VT do Eletro Matheus Enquanto o Chicó está preparando A última música para a gente O homem é bom O homem é espetacular Tal maior barato O dia dos pais Eletro Matheus As melhores ofertas De presente Para o seu pai Smart TV AOC 50 polegadas 4K 219,90 mensais Condicionador de ar Electrolux Classe A 12.000 BTUs 136,90 mensais Smartphone Samsung J2 Core Tela de 5 polegadas Câmera traseira de 8 megapixels 59,90 mensais Violão Harmonix 19,99 mensais Eletro Matheus Muito bem Eu quero mandar um abraço aí Para os nossos patrocinadores Magazine Rebeca Poço de Lavagem O Ilho Na BRZ 122 Ao lado do Poço São Raimundo Clínica DMI A melhor clínica da região Tá gente Tem todos os médios Lá na clínica DMI Em Santo Inês Ali de trás Do Eletro Matheus No bairro Canecão Tá Doutor Fábio Fernandes De São Luís Bado Aristeu Amigo Janinho As Divulgações Marombas Esporte Sacolão Hortifruti Frango do Léo Restaurante do Zequinha O Boticário Doutor Gabriel Calvalcante Cirurgião Plástico Ó Falando em doutor Gabriel Calvalcante O melhor cirurgião plástico do Brasil Vai tá marcando presença Dia 30 agora Desse mês Vai fazer alguns procedimentos Tipo Botox Esprestimento labial Harmonização facial Pra você mulher Pra você homem Que tá afim de fazer Esses procedimentos Fáceis Ele vai tá aqui Dia 30 De agosto Agora Né É A partir das 7 da manhã Até as 6 da noite Fazendo esse procedimento E pra quem É Pra fazer Outras Cirurgias Mais complexa Ele faz somente São Luiz Tá E O valor da consulta É apenas 200 reais Se você levar Alguém pra fazer a consulta Vai ficar apenas 150 Pra você Tá E é isso aí Dia 30 de agosto Dr. Gabriel Cavalcante Marco Aurélio Marco Aurélio na TV Tá E vamos agora Finalizar com o meu amigo Chicó do Vale É o novo CD Pra adquirir esse CD Chicó Somente lá no show Ou você compra lá Justamente Justamente Só no show Então é isso aí Chicó do Vale Ritmo de vaquejada A Calcinha Amarela Você cantou Já aqui no programa Já Foi a primeira A gente se deu com a Calcinha Amarela Tá E o que vai rolar agora A última agora Agora é o seguinte Marco Aurélio Até se eu não cantar a última Não tem muito problema Porque eu já cantei bastante Verdade Mas eu queria Eu queria dar uns retoques finais aqui Sim Pode ficar à vontade Eu tenho outro telefone também Outro contato daqui Do meu amigo DJ Natan Certo Que é ele que tá promovendo Ele mais o Bujão Que tá promovendo essa festa Você também pode chamar Contratar o Chicó do Vale Através desse número 98 83 06 89 51 Repetindo 98 Daqui né É 83 06 89 51 Esse número É do meu amigo DJ Natan Um cara que nós somos amigos de infância Cara Fomos criados juntos Esse cara Mora aqui no meu coração É só ligar nesse contato também Que ele vai lá Fecha o show contigo E nós vamos lá Fazer o show com toda certeza Viu E também quero agradecer A Marco Aurélio A você cara Mais uma vez Obrigadão mano Obrigado A toda a equipe Ao cenegrafista A toda essa equipe maravilhosa Quero mandar um beijo Pra minha família Minha família em geral Não vou citar o nome de todo mundo Que é gente demais Aqui nessa cidade Mas toda a minha família Que tá do outro lado Curtindo o Chicó do Vale Um abraço a todos vocês E um cheiro Viu E a toda grande Santa Luzia Que não pode ficar de fora Então é isso aí Vamos rolar agora A última música Fique com Deus Até no sábado que vem A partir das 10h30 Vocês estão em encontro Marcado aqui no programa Marca Aurem da TV Tchau, tchau gente Nem mesmo um adeus Me faz esquecer De você Se toda noite eu te vejo Em meu sonho Apesar da dor que Eu sinto no meu coração Sinto que E só vi E só vi Tchau Tchau Tchau